Música Hoje um homem foi encontrado esquartejado na zona leste aqui de Manaus e junto ao corpo foi colocado um bilhete com a possível causa da morte O corpo é do sexo masculino de cor morena e aparentava ter entre 20 a 25 anos e estava sem identificação O corpo estava enrolado em um lençol na rua Feras d'água no bairro Tancredo Neves, zona leste da capital, logo nas primeiras horas da manhã Foi o morador que passava pela rua que ligou para o 190 e lhe suspeitou de um volume estranho que estava jogado bem no meio da via Segundo a polícia o corpo estava com um bilhete e nesse bilhete dizia que a vítima havia morrido porque era Jack, que significa na linguagem dos presos estuprador Segundo a polícia a vítima foi esquartejada por volta de 5 da manhã e em seguida jogada no local O crime pode estar relacionado a uma briga entre facções criminosas Provavelmente deve ter sido algum acerto de contas de facções, aí a gente está começando as investigações sobre o caso Policiais da 14ª SICOM e agentes da perícia técnica estiveram no local para iniciar as investigações O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames ainda hoje Em Presidente Figueiredo, a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma carga de mais de 100 kg de mercúrio avaliada em 90 mil reais Gabriela Moreno Isso mesmo, o produto estava sendo transportado em um veículo de carga tipo baú A abordagem foi por volta das 2h40 da tarde desde domingo no quilômetro 985 da BR-174 em Presidente Figueiredo Foi apreendido 150 kg de mercúrio, metal pesado de alta toxicidade geralmente utilizado para facilitar a exploração de minérios como ouro e pedras preciosas O valor da carga foi avaliado em aproximadamente 90 mil reais Além disso, cerca de 35 mil carteiras de cigarros de origem nacional estavam sendo transportadas sem documento fiscal Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo vinha de Boa Vista para Manaus E os materiais seriam levados para Itaituba, no Pará Volto com você ao estúdio Obrigada, Gabi Um estudante foi esfaqueado durante assalto em uma banda de carnaval na zona centro-sul aqui da capital Ele morreu no hospital, quem traz os detalhes é Luiz Rodrigues É isso mesmo, o caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira lá no Conjunto Ver Alves Leonardo Pérez Marinho, de 20 anos de idade, estava na companhia de um adolescente de 14 anos Eles estavam retornando de um bloco de carnaval E quando se aproximaram da rua Rio Jutaí, foram abordados por dois criminosos não identificados Que acabaram anunciando o assalto E durante a ação dos criminosos, as vítimas acabaram reagindo E foi quando um deles acabou desferindo um golpe de faca na lateral do abdômen de Leonardo Que foi socorrido e trazido ao hospital 28 de agosto E por volta das 2h15 da madrugada, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito O adolescente também sofreu ferimentos leves, mas acabou sendo liberado e passa bem Os dois criminosos, durante a ação, acabaram levando os celulares das vítimas E fugiram sem ser identificados A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso Vale ressaltar que no dia 24 de fevereiro, durante uma tradicional banda aqui de Manaus A modelo e ex-candidata à Miss Amazonas, Mabel Cristina, foi também vítima de assalto junto com o amigo Elas estavam aproveitando a banda quando o venezuelano acabou anunciando o assalto E com uma faca, desferiu golpes tanto na modelo quanto no amigo Os dois foram socorridos aqui ao hospital 28 de agosto Mas o amigo dela foi liberado e passa bem Já Mabel ainda continua em estado grave Eu volto com você, é o estúdio Obrigada Luiz No próximo bloco tem carnaval ao vivo A festa da tetracampeã Reino Unido da Liberdade É o que você vê depois do intervalo Casa Jovem Pan Carnaval ao vivo A festa da tetracsem A festa da set47